E eu começo a edição de hoje com uma boa notícia para a nossa região. É que um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho mostrou que Rio Preto está entre as 15 cidades do estado com o maior número de vagas de empregos criadas. Vamos ver? Soldador, o Roger, foi demitido em outubro do ano passado, mas já em dezembro foi contratado para trabalhar nessa indústria de alimentos em Rio Preto. Tive bastante oportunidade. E aqui foi uma das portas que abriram para mim, mas tinha bastante oportunidade. Não foi tão difícil encontrar uma oportunidade de trabalho? Não, não. Graças a Deus, não. Em todo o ano passado, foram geradas na empresa 100 vagas de trabalho, um aumento de 20% em relação a 2022. A gente teve um aumento significativo nas vendas, consequentemente a gente precisa aumentar a equipe para realmente realizar as entregas. A gente está tendo um pouco de dificuldade, a demanda está grande, não somos só nós que estamos contratando. Então ali todo mundo está querendo encontrar o melhor profissional, mais qualificado ali para conseguir alavancar e continuar com as produções. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, se subtrairmos as contratações e as demissões realizadas em Rio Preto no ano passado, o saldo é bastante positivo. A cidade ficou entre as 15 do estado que mais contratou. Somente no Balcão de Empregos de Rio Preto, foram mais de 6.500 contratações de um total de 80 mil no município. O serviço, que é de graça, vai passar por mudanças para agilizar o contato entre quem busca uma oportunidade e a empresa que abre uma vaga. Começa em teste um novo sistema. O que ele vai fazer com esse novo sistema? Ele vai dar match, vai cruzar os dados de quem está procurando emprego com quem está oferecendo as vagas. Mas quem quiser usar o sistema atual, pode entrar no nosso portal da Prefeitura, barra Balcão de Empregos, ou procurar o Poupa Tempo, Ganha Tempo, ou aqui na sede da Secretaria. Porém, nesse mês de fevereiro, já vai ter um novo sistema em teste, para que em março ele já comece a ser utilizado por todos os munícipes aqui da nossa cidade. Para os especialistas em economia, as contratações são um reflexo do momento econômico que o país vive. E a previsão para 2024 é de que as admissões devem continuar. Teve uma redução na nossa taxa básica de juros, a Selic. Automaticamente, diminuindo a nossa taxa básica de juros, o dinheiro para as instituições, para as próprias empresas, ele fica mais barato. Então, isso faz com que o empresário consiga tomar esse empréstimo, usar alavancagem e ir aumentando seu capital. Então, pode ser que a gente veja aí um aumento no número de empregos, que consequentemente é pelo aumento na geração de valor.